Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, vou para mais um vídeo rapidinho aqui com vocês. Muita gente me pergunta a respeito desse suporte aqui. Bom pessoal, esse suporte aqui, eu já tenho ele há algum tempo, eu utilizava ele para pescar e hoje eu utilizo aqui para suporte de arma. Tem para vender no AliExpress, não é desse mesmo modelo, esse modelo aqui é o RAM, mas lá tem os modelos também que eu acredito que devem ser ou iguais ou melhores, né? Deve ter piores também, mas eu sei que tem lá para vender. Esse aqui da RAM é um modelo bem caro, comprei há muitos anos, mas vou explicar como é que ele funciona. Ele funciona aqui em cima como um sargento, eu posso fixar aqui, apertar. O que interessa é o conjunto, aqui é parafusado, eu parafusei aqui, ele já vem esse suporte para você parafusar. Tem esse, não sei o nome disso, mas você solta aqui, você consegue fazer movimentos para lá, para frente, lateral. Você consegue fazer um movimento praticamente de 360, você consegue fazer um movimento de 360 graus praticamente para todo lado. Se você quiser apertar bem, ele não cai, a arma não cai, pode mexer que não cai, tá? Você pode soltar um pouquinho, que é o que geralmente eu deixo, eu deixo ele semi apertado, para mim poder fazer os ajustes, ó. Para cima, para baixo, para lá e para cá. Qual a vantagem de usar esse suporte? Olha, eu posso municiar a arma tranquilamente e ela não sai do ponto lá. É claro que eu vou ter que fazer um ajustezinho fininho aqui e tal, mas para fazer filmagem para vocês, ficou espetacular, porque não fica aquela tremedeira na filmagem, né? Ela fica mais ou menos estabilizada e fica fácil municiar. Então, ela tem essa vantagem e ela serve em várias armas, né? Esse modelo aqui, eu não sei qual é a abertura total dele, mas eu sei dizer para vocês que tem vários tamanhos, tá? Pega até cilindros grandes. Esse aqui, ele não pega cilindros grandes não, mas resolve meu problema aqui, tá? Existe também esse pescoço maior, até de 15 centímetros, se eu não me engano. Existe também menor. Eu gosto desse daqui, porque mesmo que a pessoa tente disparar para cima, por exemplo, eu não quero que o disparo saia de dentro do meu quintal, tá? Ele bate aqui, ó. Está travada a arma aqui. Você pega uma pessoa que não tem experiência, que não sabe operar a arma, então você colocou ela nessa posição aqui, o próprio pistol grip aqui, não deixa ela atirar para cima, tá? Para ir em outro quintal de outra pessoa, coisa parecida. Sempre vai cair dentro do meu quintal de disparo e não vai ter perigo também da pessoa cometer um acidente aqui, a não ser que a outra pessoa passe na frente da arma na hora que ela estiver disparando. Mas ela estando fixa aqui, meus crianças vêm aqui atirar, meus meninas, a Sandra, a Vitória vêm aqui, está sempre estabilizado, não tem risco nenhum, porque a arma sempre está apontando nessa direção aqui, que é segura, tá? A pessoa não fica brincando com a arma para lá e para cá, apontando para cima e para baixo. Eu tenho esse equipamento aqui, esse equipamento já tinha muito tempo atrás, é para pescar, segurar vara, mas hoje eu vejo que é melhor, eu estou usando mais para carabina, né? E fica show de bola, se o Marge tem ficado bacana aí para vocês, né? Então é isso aí, eu vou mostrar o link para vocês onde comprar esse produto, na China lá. E beleza, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Pessoal, esse aqui é um equipamento que há muito tempo atrás eu procurava, que é um equipamento que seria tipo uma morsa para mim estabilizar nossas armas aqui, para fazer disparos para vocês. Alguns clientes têm perguntado, e eu vou mostrar esse link e esse produto como é bacana. Você encontra ele no AliExpress, é um preço bem acessível e é muito show de bola. Tem várias peças, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é o suporte de garra resistente com braço, soquete duplo, adaptador de base redonda. Na verdade, isso aqui é uma garra ou é uma mão que vai segurar a arma para você, nada além disso. Mas existem vários modelos e eu vou mostrar para vocês esses modelos, vocês vão gostar. Ó, tem esse aqui que o braço é de 6 centímetros, tem esse aqui que o braço é de 9 centímetros, tem esse que o braço é de 15 centímetros, tem esse suporte que é um suporte mais resistente de 4 parafusos. Aí vai de novo ali, vai mudando, né? Então, assim, é você que decide o que você quer. Tem o suporte que é redondo, né? Mas não é nada muito absurdo. Eu, se fosse comprar hoje um novo, eu compraria este modelo aqui, ó. A base quadrada, porque vai 4 parafusos de fixação e o braço de 9 centímetros, que é um braço bem bacana aí para você utilizar, tá? Vamos ver quanto ele ficaria. Vamos adicionar o carrinho. Olha só, ele ficaria em R$99,00, mais o frete de R$28,00 para o estado de São Paulo, tá bom? Bom, pessoal, aqui em detalhes, fala que esse material é em alumínio, né? Então, o alumínio é bem resistente e eu recomendo, porque eu já tenho um, é show de bola! Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho